Fala, galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu trago para você uma super dica para você que vai prestar o concurso da Câmara de Cubatão. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. O O permite que o usuário copie, mova ou exclua arquivos e pastas. A sinal alternativa que preenche corretamente a lacuna. O Internet Explorer permite isso? Não. O Windows Explorer? Talvez. Página inicial? Não, página inicial não tem nada a ver. Painel de navegação? Não, painel de navegação não permite esse tipo de ação. O que é o painel de navegação? No Windows Explorer ou explorador de arquivos, nós temos o seguinte. Deixa eu dar uma apagada aqui. Imagine que isso daqui seja a minha janela do explorador de arquivos, certo? Então aqui eu vou ter a barra de endereço. Aqui do meu lado esquerdo eu vou ter o painel de navegação e aqui eu vou ter a exibição dos arquivos, assim como eu tenho aqui a exibição das pastas. Esse cara aqui é o tal do painel de navegação, tá? Que é o lado esquerdo do explorador de arquivos ou do Windows Explorer. Então ele colocou aqui separado só para poder trazer algum tipo de dúvida para o candidato. Então a alternativa correta é o Windows Explorer. Para você que não sabe quem é o Windows Explorer, eu te apresento aqui, olha só. Então, aqui você está vendo do meu lado esquerdo, né? Você está vendo aqui, olha. Lado esquerdo. Lado esquerdo, painel de navegação. Lado direito, ele exibe pastas e arquivos, né? Então você está vendo pastas e arquivos e aqui do lado esquerdo você só vai ver pastas. Então, por isso que a questão não pode ser utilizada a alternativa D, justamente porque ele traz ali no enunciado quem? Arquivos e pastas. Se fosse somente pastas, aí poderia ser painel de navegação, tá? Porque no painel de navegação eu posso copiar pastas sim. Mas arquivos não, porque arquivos não são exibidos do lado esquerdo. Gostou da dica? Quer aprender um pouco mais? Então, clique no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e adquira hoje mesmo o seu curso online, concurso Câmara de Cubatão. Você vai aprender todos os passos para poder gabaritar na sua prova, não só em informática, mas também em todas as matérias. Beleza? Paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!